Olá, vamos pra eles? Os Pixie Bans da telinha pra vocês, então, do último jogo do dia do nosso final de semana de CBLOL. Olha, chefe, não sei se vai voltar a fuzilar, mas eu tinha uma previsão pra esses Pixie Bans, que foi quebrado completamente pela FURIA. E, Takeshi, eu ia falar que, mesmo que tenha Sarkis e Juzo, o Santos meio que tinha que banir Senna, porque a alternativa é talvez a melhor Senna que a gente tenha do CBLOL, mas daí a FURIA foi lá e eles mesmos baniram. Não querem jogar com ela. É, a melhor eu não sei, porque o Dudão também vem jogando muito bem com essa cena, mas eu concordo com você. Essa cena ia ser um campeão que ia aparecer no draft de um jeito ou de outro, às vezes um first pick da FURIA, ou simplesmente eles querem tirar, podem trazer um vôlei ainda que não foi banido. Tem o Varus também, que hoje já passou dois jogos aqui, Varus já passou no CBLOL. Então tem essas opções ali de first pick pra FURIA que ainda são bem interessantes. A equipe do Santos tira ali o SETI e o Lissin, campeões que também podem ir pra selva, e realmente passa esse vôlei agora. Até então a gente viu, é uma prioridade muito alta nesse campeão, espero ver aqui pelo lado da FURIA também, Skit. É, tem o Graves também disponível, que acabou sobrando, que tem sido outra grande prioridade. O Vôlei tá aí, acho que é a chamada, era o esperado. A gente tá vendo os testes dele na LCS também, que aparece bastante. É um campeão que chegou no meio da etapa, não tá 100% em vitória, mas ainda assim, sempre bem impactante quando aparece. A resposta que a gente sempre esperava desde o início, realmente era o Trundle pra aparecer contra esse vôlei. Por enquanto, não garanta, e passaram por ele, mas acredito que futuramente pode aparecer por aqui sim. Enquanto, EZ, primeira escolha do Santos, logo de cara. Primeira escolha do Santos, um campeão que eu vejo mais nas mãos do Juzo ali. Aqui no Pix e Bans ele tá aparecendo como suporte, mas acredito que esse EZ deve ir pra ele. O Sartes deve trazer algum suporte ali, eu acredito que o Juzinho gosta bastante. Eu chamo ele de Juzinho porque eu comecei a jogar com ele, mas eu não ia Juzo, né? É um cara que gosta bastante desse EZ. E o Ryoga já trouxe esse trando diversas vezes aqui pro CBLOL. É um campeão que lida bem também com esse fator de ter um tanque do outro lado. E eu gosto muito dessa escolha de Kai'Sa contra Ezreal. Não sou um fã de Kai'Sa contra os outros atiradores do meta, mas contra o EZ eu vejo uma sinergia bem legal. O Skit, ela escala ao mesmo tempo que ele, ela consegue também ali, juntamente com o seu teammate, acabar neutralizando o EZ na Fighters. E é aquele campeão que é difícil de você realmente pegar um abate em cima dele e ela consegue contribuir muito nesse sentido, Skit. Só um ponto, que a Kai'Sa sim consegue purir bastante o EZ, mas você precisa pedir alguém pra marcar o EZ. Alguém tem que botar a marca pra ela poder ultar. Não pode depender somente do W dela pra poder fazer isso. Então, veremos alguém com um dive forte, talvez o Warn do Tyring, pode até ser um ban do Santos aqui na segunda fase, pra não deixar passar, pra não ter essa marca fácil no EZ, como você falou. Porque senão a Kai'Sa chega lá e explode a backline com muita facilidade. Fora o fator da rota mais simples, né? Com os dois indo pra lágrima, deixa uma rota mais tranquila pra Kai'Sa conseguir crescer e chegar num ponto que ela gosta. Enquanto o Nautilus fechado, o Sark já tinha falado que ele tava treinando, o Nautilus tava treinando outras coisas, até na semana passada. Pois é, na semana passada ele acabou caindo ali com aquela cena, foi bem natural pra ele, né? O campeão que ele acabou caindo. O Sark agora pega esse Nautilus. Pode ser que vai pro Juzo ainda, a gente não sabe ao certo, mas a gente já vê ali alguns movimentos mais focados pra selva, tirando ali o Graves, que é um matchup muito forte ali, quando o Tranda consegue impor ritmo, mostrando que esse vôlei talvez vá pro topo da fúria. Eles não tão se preocupando tanto com um blind pick ali do Tyrant, talvez de um Renekton, ou de um Orn, eles tão mais preocupados realmente com a selva do Sting. Vamos ver se eles continuam nessa linha e acabam tirando aí mais um selva. Talvez a Nidalee. Eu também falei que o Sting gosta de jogar bastante com ela, Esquite. Essas escolhas que, como você falou, podem afogar um pouco o jogo do Tranda, né? Não deixar eles ficarem tão livres, porque se ele aparece contra o vôlei, mas não consegue aparecer pro jogo, dificulta bastante a vida dele. Então tá aí, Nidalee realmente banida. São os dois principais caçadores de pressão, pra não deixar esse Tranda crescer, pra poder entrar na selva dele e pressionar. Também, se tiver uma rota do topo, uma rota do meio favorável, facilita bastante o jogo. E poderia ter uma situação em que o Hyoga ficaria bem mal na partida. Enquanto isso, temos Caçadinho banido pela fúria. Olha que coisa. Pois é, esse Caçadinho que justamente marcou o lado contrário, né? O N conseguiu trazer esse Caçadinho no primeiro jogo e foi muito impactante. Agora eles tiram ali das mãos do Rainbow. Ele jogou bastante no meio do circuitão com esse campeão. E é um campeão que sempre é uma ameaça, né? É um campeão difícil de você lidar contra ele no jogo, conforme o jogo vai chegando ali no late game. E um dos picks mais valiosos do N, acredito que é o Azir. Caçadinho é uma boa resposta, mas o Rainbow traz ali o campeão assinatura dele, de certa forma. O Victor, um campeão que escala muito bem. Ele é muito ativo com esse campeão. Ele gosta de jogar na rota lateral. Ele causa muito dano. Uma escolha do Rainbow aí muito interessante. Vamos ver se o N agora responde com uma Oriana, com um Azir. Acredito que vai ser um campeão maguinho mais nesse sentido, Skit. Poderia ser uma Leblanc, mas o Rainbow já mostrou também que sabe jogar contra nesse matchup, né? Sabe pressionar. Então, talvez uma escolha realmente um pouco mais safe. Como você falou, a própria Oriana, para acompanhar a Renekton, para acompanhar a Volibear, funciona muito bem. Enquanto a gente vê os stats do Renekton na LPL, com o seu mais de 170 jogos aparecendo, até que ele apareceu bastante, tomando aí escolhas e banimentos. E sempre um campeão que traz muita prioridade para o topo, que traz essa rota um pouco mais forte. Quero ver como que se sai o Tyring nessa partida, qual que vai ser o matchup dele principalmente. E está aí a Oriana aparecendo como já imaginado. A escolha para jogar junto do Renekton e junto do Volibear, e aproveitar desses dois grandes monstros da linha de frente. É, já imaginado, mas quando ele mostrou o Vladimir ali, eu fiquei até um pouco feliz. Ele é um cara que joga muito bem com esse campeão. Ele consegue causar um grande impacto nas lutas. E além disso, como você falou, o Renekton, a gente falou que a equipe do Santos estava mais focada na selva, mas talvez esse Voli já poderia ser nas mãos do Sting. O Tyring traz esse Renekton, que é um blind pick muito safe. Oriana, um campeão que ela dá uma arredondada em todas as composições, né, Shep? Consegue ali, de uma certa forma, facilitar as lutas, consegue ter um bom Eve Clear, um scale interessante. Então, um campeão sempre aí, muito bacana de você ter no seu time. Perfeito. Bom trocadilho com a esfera do Oriana. Está aí realmente conseguindo fazer uma boa composição. Boa, mandou, mandou, mandou. Uma composição forte, uma entrada boa por parte da equipe da FURIA. A iniciação não é tão simples, não é aquela ultra iniciação controle de grupo, mas se eles conseguirem encaixar o combo é muito grande. Enquanto que do outro lado, o Skit e a equipe do Santos montam a composição ali com escolhas bem fortes, que exigem um pouco de passagem do tempo. Como é que você vê, então, esse confronto aí? O que esperar, pelo menos, nesse early game da partida? O early game vai ser muito voltado para os caçadores mesmo, talvez alguma ação na rota inferior do 2v2. Mas eu não espero nada super explosivo desse início pelas composições em si. Pelos times, talvez, tenha algo nesse quesito. Mas, pensando no jogo, lembra que eu tinha falado da marca no EZ? Sem depender do W ou da Kai'Sa? Não sei se tem alguém que chega tão fácil sem um flanco. Tudo bem que o Renekton, utilizando de flanco, utilizando de um bom trabalho de divisão, pode fazer isso. Mas acredito que eu vejo também o Santos com uma composição que tem como controlar muito bem essa entrada da FURIA. Que tem como travar uma entrada de um Renekton, de um Volibear, se eles tiverem a visão. Se eles tiverem noção de onde está chegando o time adversário. O campo gravítico, o pilar do Trundle, o próprio Nautilus travando todo mundo. Isso abre muito espaço para fazer uma composição bem defensiva, abrindo também o jogo para o Jackpot, abrindo o jogo para esse Jacks fazer seu trabalho na side. É um 4 bem estável pelo Santos, só precisa ter um bom controle de mapa. É aquilo, né? O Volley, ele com o seu E, ele tem uma certa distância para colocar o trovão, mas demora para cair, então dá para o Juiz tentar desviar. Então, meus amigos, vamos para o jogo. É o último do dia para fechar o Domingão e o final de semana de League of Legends. FURIA contra Santos. Partida que vale, vale muito. Então, meus amigos, está valendo! Vamos ver, então, se realmente vai ser mais passivo como a gente espera, ou se a gente tiver algo do jogo parecido com o Revolta, né? A linha entre a genialidade ali que ele passou no último jogo da Kabum, de fazer o vermelho e o gank na rota inferior, não sei se esse é o jogo para o Ryoga fazer algo do tipo, mas pode tentar uma rota mais mirabolante, principalmente nessa rota do meio contra o N, tirar um flash cedo de Moriana, que já não tem muita mobilidade, abusar aí do kit do Rainbow para combar com ele também, bastante controle. Enquanto a gente vê a torcida de Santos e FURIA, Santos continua acreditando, os torcedores continuam em peso por lá. Pois é, 80% para o Santos, 20% para a equipe da FURIA. Vamos ver se o Santos vai utilizar a força, então, ali dos seus torcedores para tentar garantir uma vitória aqui dentro do Summoner's Rift. A FURIA, nesse momento, faz a mesma coisa que o Santos fez do outro lado. Colocaram sentinelas com os caçadores, ambos voltaram, ambos trocaram o seu trinket, e agora já vem de novo ali para se posicionar nas suas partes inferiores da selva. Ninguém conseguiu uma sentinela avançada, só colocaram sentinelas de proteção, e está aí, ambos começando pela parte inferior. Como eu tinha comentado. O foco é o topo, o foco é se renectou contra o Jax. Você quer travar o Jax, o crescimento dele, e se você também quer, obviamente, dar uma vantagem para ele. Então, quem sair na frente dessa rota pode dominar bastante o ritmo da partida, o fluxo dela, de como vai conseguir sair na frente, se o split punch do Dak Pot vai encaixar, vai ter que tomar bastante cuidado com a agressividade típica dele, que ele normalmente fica bem na frente, fica avançado, vai ter que ter um bom controle de visão, e o Yoga vai ter que ajudar nisso também, para não acontecer esse gank cedo, e o Tyring conseguir dominar a roda. Pois é, vamos ficar de olho então, assim como aconteceu aqui embaixo, essa tentativa de iniciação por parte do Santos, o damage acaba errando a sentença, então acaba apanhando um pouquinho mais do que seu adversário direto nessas trocas, e como o Skit tinha comentado, o caminho da selva dos gostos daçadores vai se assemelhando bastante, eles fazem ali aquela selva parcial na parte de baixo, já vem aqui para a parte de cima, o foco é eliminação, em cima do Jackpot, ou em cima do Tyring, Jackpot por enquanto, recebe mais dano, ali acaba sendo um pouco mais prejudicado, mas ele tem poção corrupta, os caçadores se encontram na selva, a troca vai acontecendo, o Volley sente confiança, parte para cima, fica naquele vai e não vai, ambos batem e recuam, batem e recuam, e no final das contas não dá em nada. É assim, o Trundle é bom contra o Volley, consegue parar muito do kit dele, da mobilidade, mas a troca direta, principalmente nesses primeiros níveis, o W do Volley quebra muito, porque ele consegue se curar, ele vai ter um sustento, dá um baixo de 5 segundos, não tem muita troca realmente, por isso que ele consegue pressionar, agora a rota do meio pode ter um encontro por aqui, e aí pode complicar, o Rainbow chegou, belíssimo pilar, o Xing obrigado a gastar o flash, já vinha o Ryoga logo na sequência, para tentar o abate, mas o Xing vai saindo, será que consegue? Vem o flash da lá, é forçado, o Santos numa boa jogada, sincroniza e garante o abate. Você vê um pouco do medo, realmente do Ryoga na hora de ir para cima, ainda assim volta para acertar o seu Q, para conseguir a lentidão, mas ele não fica por lá, porque daí poderia voltar a cura do Sting, porque estava marcado, com isso ele deixa para o Rainbow finalizar, tem que gastar o flash para conseguir essa finalização, ainda assim é um abate importante, para ele conseguir um pouco de vantagem, a gente sempre fala muito do primeiro back, da primeira volta base, para o Victor é complicada, mas agora com o Double Buff, é só ele tomar cuidado com a visão, coisa que ele já está colocando algumas sentinelas em volta da rota, se não tomar gank, ele vai ter uma vantagem incrível. Ryoga chegou de novo, mais um belíssimo pilar, mas Chilfatiar e Picassi, ela que consegue sair o Tyring, pouquíssima vida, gasta o flash e vai para a segurança da torre, mas mesmo assim, perde um recurso importantíssimo, olha, o Ryoga está inspirado no pilar hoje, hein? Sim, está conseguindo encaixar muito bem sua habilidade, está parecido bastante para o mapa nesse início de jogo também, coisa importante, ele não voltou base, depois de tudo que aconteceu, continuou no mapa justamente para surpreender o seu adversário e tentar encaixar alguma coisa, tirou o flash do Tyring, então quem sabe no futuro ele já não consegue esse abate, enquanto ele teve o Sting tentando punir, entrando na selva adversária, mas não vai encontrar muita coisa por lá não, você vê que mesmo com tudo que fez, o Ryoga continuou com a vantagem de XP, de experiência em cima do seu adversário. Perfeito, enquanto o Rainbow teve que sair para garantir aquele abate, o flash e tudo mais, o N conseguiu dar uma boa farmada por ali, colocou um pouquinho a mais 5 de farm acima do Rainbow, pegou aquele nível 5 primeiro também, já conseguiu voltar primeiro para a base, vai voltando a pé, enquanto que o Rainbow gasta o teleportar dele para voltar para a rota, então é um ponto onde a Fúria pode tentar explorar, já que tem teleportar nas mãos do mid laner, e ambos os top laners gastaram o seu teleportar, e o Rainbow também não tem mais o dele. Mas também não sei muito onde o N usaria esse teleporte, pelo menos não nesse início, talvez numa troca na rota inferior, vamos ver se compra isso o Santos no entanto. É isso que eu vou comentar, só tem no bot, no top fica mais complicado, o bot poderia ser um pouco melhor, aquela sentindo ali atrás então, que está tirando agora o saco, seria uma ótima escolha, mas o Santos está ligado, está ativo, não vai cair nesse truque, pelo menos não por enquanto, e a gente pode ver um pouco mais de atenção na parte de cima, já tem Pingo de Sting avisando que ele vai aparecer por ali, vai tentar pegar o Jackpot, que já é focado, gastou o flash dele, então no final das contas, nenhum top laner, por enquanto, tem flash. Jackpot que o caçador do seu time está fazendo dragão, sabe que tem que jogar recuado, sabe que a probabilidade do caçador adversário estar lá em cima é gigantesca, tanto que ele até ficou para trás, ele até ficou um pouco mais recuado, talvez se tivesse o contra-ataque, tivesse o E disponível, ele ainda nem precisasse gastar esse TP, e agora, chegando a rota inferior, o assunto é retinho, ficou demais, mas ele confiou na passagem de Sombria, vem trazendo ainda, o Demonstore está chegando, essa é a jogada que a gente comentou, a Oriana vai chegando para se apresentar, o Sarc já pode ser abatido, é exatamente o que acontece, o Alternative garante o abate, gasto os feitiços, mas leva para casa o seu prêmio. A gente falou um pouco da rota livre, que era a rota inferior aqui, para Kai'Sa com 3Z, está acontecendo justamente isso, você vê que ele está conseguindo farmar, tudo bem que tem essa vantagem, porque ainda não resetou, mesmo que tenha gasto o TP, o EZ, se conseguir farmar bem essa wave, acaba diminuindo bastante essa vantagem, que tem no momento Alternative, mas consegue crescer, e na troca direta, que ele mostrou sua força, forçou muito, foi muito para cima o Sarc, acreditando na vantagem numérica, na vantagem que teria o Rainbow, mas o TP do N quebrou completamente a jogada, conseguindo reequilibrar o lance, com isso Alternative garante um abate importante. Tá aí então, um abate para cada lado, então, movimentação bem ampla, das equipes, buscando, criando o Takeshi, o início de jogo, que as duas equipes estão realmente, tentando, já dar o seu ritmo. Pois é, Chip, uma movimentação, bem ampla mesmo, como você mencionou, o Thresh agora, onde eu quero ver, como é que a equipe da FURIA, vai sair à frente, o Sarc, agora ele não está na posição oficial dele, de ser suporte, o Damage, já fechou um abate nele agora, já fechou uma botinha antes também, e agora vamos ver se o Santos consegue, responder essas rotações, que agora que é a parte, que eu acho que vai ser mais crítica, porque esse Snowball do Damage, ele é um cara que rotaciona muito bem, ele vai conseguir impactar bastante o mapa, e eu estou curioso aqui, para ver se o Sarc, ele vai conseguir acompanhar, esse tipo de jogada. O Sarc está aqui na cobertura agora, na rota superior, ainda está o Juzo na parte de baixo, ele está voltando para a base agora, então tendo essa informação, porque eles sabiam, eles tiveram visão do Juzo lá embaixo, eles não pensaram duas vezes, vieram para o Arauto, a alternativa já está na parte de cima, então eles estão conseguindo monopolizar aquele campo, enquanto isso o Rainbow vai para cima do N, mais um bom pilar conectado, mas também tem uma boa passagem sombria, esse Arauto agora vai ser feito, sentença bem encaixada, olha o contra-ataque, o time editoriano, para tentar garantir a eliminação, para cima do Rainbow agora, vai ser o primeiro a cair, o Sarc exalvejado logo na sequência, também será eliminado, o Demet pegou o preço, mas por enquanto é um 2 contra 1, a Fúria vai tentando fechar o Santos por aqui, pouquíssima vida em dois jogadores da vila, e o Ryoga vai embora, a Fúria, arma jogada, garante o Arauto, e 3 abates na sequência, a Fúria estava muito antes no lance, chefe, estava todo mundo lá por cima, como você mesmo falou, o Damage e o Alternative já estavam na parte superior, enquanto o Sarc exalvejado, pegou a Wave, mas o Juzo ainda estava lá embaixo, estava dando B, repare aonde ele está nesse momento, estava na base, ele tinha acabado de resetar, enquanto o Alternative já estava batendo no Arauto, já estava facilitando esse objetivo, ainda conseguem, até que alguns abates, foi um desastre total para eles, o Ryoga garante 1, conseguem levar o Sting logo depois também, Jackpot chega bem para punir o adversário, mas ainda é uma vitória da Fúria, que vão aproveitar melhor esse Arauto, porque rotacionaram primeiro, tomaram a decisão primeiro, de fazer alguma coisa, de ir para o topo, de contestar esse objetivo. Mais uma sentença do Damage, conseguiu interromper a âncora! Sensacional a jogada da Fúria, e pode cair em do Juzo, por muito pouco ele fica de pé, e agora é a vez do Santos descontar, para a Senhora da Fúria, para cima do Sting, mas ele já volta, porque tem auxílio tribo, está todo mundo chegando por ali, é mais um flash, mais uma bate, vai embora o Rainbow, e o Ryoga acelera, movimentação para longe, o Sting não vai fazer essa cobertura, mas a Fúria começa a dominar a partida. Famoso bot difference agora, bot dif, aí na rota inferior, o Damage conseguindo punir completamente o Sarkis, o Juzo também não consegue fazer nada ainda com esse EZ, o Takeshi já tinha falado muito da Kaisa, como é simples para ela, a rota contra o EZ, e vai mostrando um pouco mais disso agora. Além disso, no resto do mapa, o Santos está sendo punido por agressividade demais, por tentar... uns lances tanto quanto estranhos, tanto do Arauto quanto esse agora, de tentar invadir, sem prioridade nenhuma, o Jax ali estava na torre ainda, e mais recursos nas mãos alternativas. vai ficando gigantesco com essa Kaisa. 10 minutos de jogo, para 11, uma vantagem super estabelecida, 4 mil para o geral, a Kaisa da Alternative bem, bem forte, eles conseguiram esse Arauto bem executado, uma boa cabeçada, liberaram a primeira torre do jogo, está aí, 5 e 300 contra 3 e 400. Está bom para vocês, Kit? Está ótimo, está muito bem, está gigantesco, muito forte, muita vantagem, e era isso que a FURIA queria, quando pegou esse meteoro, era ter esses 2 mil de ouro na frente, talvez eu esperava que fosse tanta coisa, mas a vantagem na rota inferior, vantagem no topo, vantagem até na rota do meio, vão conseguindo crescer com tudo, e snowballar realmente esse jogo, com composições que talvez queiram fazer coisas parecidas, a FURIA só tem a ganhar. Está aí, e falando em ganhar, ganharam um dragão, o Santos até tentou iniciar, mas não tinha muito que eles pudessem fazer, dragão da montanha conquistado pela equipe da FURIA, e olha o dragão de stack, infernal, isso é garantia de teamfight, é garantia de cerco em cima desse covil, porque é um dragão que impacta demais, nas escolhas, nas composições, nas propostas, que tanto o FURIA, quanto o Santos, trouxeram para o jogo. Vamos ver o que o Santos faz agora, para poder voltar na partida, porque um ponto chave, que deu sucesso para o Santos, no início do split, foi o mid game deles, como eles achavam engages, em momentos oportunos, para cima dos adversários, em erros de movimentação, principalmente em volta da rota do meio, principalmente em rotações, onde ninguém esperava, em momentos, onde o time adversário, queria disputar um objetivo neutro, como um dragão, um arauto, um barão, e eles davam o bot em cima disso. Não acho que eles tenham um bot, tão forte nesse momento, por parede, talvez só com o flash do Nautilus, mas ainda é uma possibilidade, quando tiver um pouquinho mais de dano no Victor, quando tiver os dois itens do EZ, de conseguir explodir alguém, e mudar o ritmo desse jogo. Vamos acompanhar, para ver se o Santos vai conseguir, emplacar esse ritmo, a gente comentou sempre, dessa facilidade que o Santos tinha, de escolher a jogada, de se comunicar, a gente sempre brincava, que parecia que estava todo mundo ali, com o seu idioma natal, tranquilo, na comunicação, e de uns tempos para cá, o Santos apagou, parou de ter essas iniciativas, pelo contrário, faz até algumas jogadas, um pouco confusas, ser muito nexo, como foi aquela invasão, que o Skid frisou, há pouco tempo atrás, onde eles perderam ali, o jogador rapidamente, onde o Rainbow caiu, e a fúria nesse momento, vai aproveitando, vai crescendo o seu jogo, expandindo o mapa, colocando a pressão onde deve, a alternativa já entrou em Healing Spree, está tudo praticamente nas mãos dele, então ele conseguiu deitar e rolar, em cima dos Jusus e do Sarc, essa rota inferior, e agora, vai para a parte de cima do mapa, para ver se ele tem mais uma conquista, torre dos dois lados ali do topo, está só com três barricadas, e eles vão tentar colocar essa pressão, mas por enquanto, olha a quantidade de sentinelas, que a fúria vai tentando colocar, no território da equipe do Santos, para não ter surpresa. Exatamente, para não tomar essa jogada, que o Santos tanto gosta, eles sabem, acho que ficou manjado, do que o Santos gosta de fazer, do que eles gostam de encaixar, e como eles viram esses jogos, a fúria sabe disso, e vai tentar abusar, vamos para o topo. Tome-lhe ultimate, para cima do Sarc, nem consegue clicar, quebra o cronometer, vai ter esse segunho para cima dele, o abate já é garantido, o enfurecido alternativo, é mais uma para ele, vai ter dive. O Santos agora está coado, será que eles vão esperar os minions, será que eles já vão logo, é um 4 contra 2, a tendência passa em branco, o Demand ainda recebe um pouco de dano por ali, vai se aproximando, a onda de minions que eles precisam, por enquanto só o cerco vai acontecendo, teleportar na jogada, não tem 4 no topo não, está o time inteiro, o Jackpot acaba sendo focado, mas quem vai cair primeiro agora, é o Juzo, a sequência ainda é boa, se apresenta o Rainbow, mas eles não conseguem abates, a equipe da Fúria, tem duas eliminações, agora o Sting paga com a vida, e vai de dano, bater e retirar, será que alcança? O Santos ainda quer a perseguição, o Tyre um pouquinho mais atrás, mas não vai ter como chegar em cima dele, demoraram demais, e acabaram pagando com o jogador, mas ganharam 2. Na velocidade do Oriana, é difícil realmente você pegar, mas parece que a Fúria não quer parar não, eles querem pegar o Rainbow ali em cima ainda, você vê o Tyre chegando pelo flanco, o alternative tem o seu combo, quem sabe ele não consegue explodir, esse Victor, vamos dois para cima. Já partiu para cima, e aí amigo, tiga tchau Rainbow, é mais um abate, da Cash, a Fúria está daquele jeito, nesse jogo, vindo com força, só daqui a pouco você vem, porque vai ter mais luta, ninguém quer parar, é parar trabalho para a gente amigo, já tem a execução mais uma vez, Aralto executado, a equipe do Santos vai batendo retirada, mas conseguiu ficar com o bônus, no final das contas, está ali então com o olho do Aralto, a equipe Santista, e agora sim, Taquechão, a fala é sua. Olha chefe, eu vou te falar bem a verdade, que a equipe do Santos está completamente perdida, quando eles foram fazer esse dive aqui no top, na equipe da Fúria, o Rainbow tinha acabado de usar o TP na alta do meio, o Hyoga estava lá no bot, junto do Jax, para tentar atacar aquela T1 do bot, e eles tentaram segurar esse dive, que era impossível dele segurar de uma maneira geral, a Kaisa está muito forte, e além disso, o Jax, ele fez uma itemização, que é mais focada ali, no 1 contra 1, foi direto para a espada do rei, então ele tem que explorar mais isso, e deixar o Victor e o EZ ali de longe, tentando limpar, segurar um pouco mais o jogo, para a equipe da Fúria, está perfeito, eles conseguem lutar, conseguem buscar essa ofensividade, juntamente com o vôlei, fazendo o dive, neutralizando a torre, então para a equipe da Fúria, está muito bom o jogo, para o outro lado, o Santos está completamente perdido, eu não fazia ideia do que está fazendo, chefe. Pois é, perdidinhos no mapa inteiro, está realmente ali, sem saber o que fazer, acuados o tempo inteiro, decisões que não são favoráveis, e claro, a Fúria forçando tudo isso a acontecer, Speed. Eu só estou todo de olho no Júlio também, porque ele é alguém, é um cara que pode virar esse jogo, é um EZ, mas esse é um jogo de manopla, 100%, contra a René, contra o Vôlei, contra o que está entrando em cima dele, eu compro com o Victor, de você ter a lentidão da manopla do EZ, para pegar em cima do Victor, e permitir que ele consiga acertar um pouco mais suas habilidades também, a lentidão dos dois, vai ser muito chato lidar, então estou curioso, se ele começar para a Força da Trindade, eu já não gosto muito mais da chance do Santos, por mais que ele vai ter mais dano, eu acho que, o objetivo deles aqui, é controlar a composição da Fúria daqui para frente, para não deixar o jogo desandar ainda mais. Concordo, concordo plenamente, eles precisam ter esse ponto de controle sobre a Fúria, que já está disparada, e falando em disparar, está aí, já consegue o primeiro Infernal, segundo o dragão deles na partida, vai contribuir bastante, lá em cima o Santos compensou com a primeira torre deles no jogo, a Fúria já levou duas, a parte de cima e a parte de baixo, agora se concentram pelo meio, a torre já com metade da vida consumida, então o Santos precisa de muito cuidado agora, ver onde vai pisar, definir quais serão os seus passos, e não dá mais para errar, eles precisam colocar o pé no chão, e se organizar para tentar ir para cima da Fúria. E agora, eles vão para a rota no meio, e com essa cabeçada, mais todo mundo que está por ali, essa torre deve cair, é uma boa conquista, limpar o meio é sempre uma boa conquista para a equipe, que consegue derrubar essa torre. Estão conseguindo algumas coisas importantes, estou sacrificando, algo para isso também, estou se juntando muito, então é pouco recurso sendo distribuído direito, você não tem, tanto Victor quanto Ez crescendo, os dois estão dividindo muita coisa, dividindo XP, porque está todo mundo ficando junto, para poder fazer esses lances, mas eles precisam mudar o ritmo de alguma maneira, quem sabe agora. E o rapaz, Alternative, no meio de todo mundo, acabou indo embora rapidinho. Não esperava o Victor na moita, é o Victor, esse é o Victor mais mortal, sumiu dali, não conseguiu fazer absolutamente nada. Exatamente, mas acho que realmente, pensou que o Rainbow ia pegar a Wave, que estava lá no topo, que era uma onda bem grande, mas ele preferiu realmente pegar esse neutralizado, pegar esse abate gigantesco, muito importante mesmo, em cima do Alternative. Nossa, demais, estava com seis abates em sequência, mas esse bom farm, estava com uma recompensa boa, no Alternative, e o Rainbow conseguiu dar essa capitalizada, o que é importante demais, ou ele vai ter a passagem sombria agora, então não vai ter nenhum problema, mesmo com esse pilar bem colocado ali, por parte do Hyoga. A Fury agora sofre um baque, o Santos inclusive quebra um pouco, daquela diferença, que a Fury tinha colocado inicialmente, está tentando segurar, e vamos ver ali, ih rapaz, como é que vai ficar, essa troca aqui na rota inferior, ele vai partir direto? está confiante por ali o Jackpot, já foi para o Serenotire, e claro, não foi uma troca estendida, mas ele já mostrou, que não vai ficar coado não. Ah, o papel do Jackson, é nem conseguir esse abate direto, no Renekton, acho que para o Renekton cair, ele meio que tem que querer trocar, mas é afastar ele, você inicia, inicia o combo, o Renekton tem que sair, com o Fatiar e picar, e depois ele volta. Enquanto isso, o Juzo, realmente, manopla, está aí a build, que a gente esperava, que a gente queria ver dele, enquanto a Fury, que apuriu o Jackpot agora. Pois é, o Jackpot mostrou, que estava forte, que vinha com intensidade por ali, mas aí chegou o resto da Fury, e falou, e aí, vai continuar nessa? Foi obrigado a dar aquela fugida, mas olha, o Tirem perde metade da vida, então ele mostra o Jackpot, que esse 1 contra 1, ele aguenta, mas, não será 1 contra 1, vai ser um 2 contra 2, já começa a troca, chegado de Shin, chegou mais rápido, e o Yoga chegou um pouco atrasado, já gasta o Flash agora, o Jackpot vai tentar se reposicionar, mas sem fatiar e picar, Dome desligado, teleportar na jogada, a Fury vai ter que bater, retirada, senão o Tirem vai cair, e ainda pode ser complicado, passagem sombria da salvação. Será que salvou mesmo? Temping Store ainda, está chegando o resto do time, eles têm que correr por aí, mas o Pilar está chegando. Acelera a movimentação, consegue se distanciar, já é eficiente, e enquanto isso, no reino da Rota do Meio, Alternative livre, leve e solto, aproveitou que a Fury chamou a atenção, já leva a Tier 1 dessa Rota do Meio, limpa toda a linha de Torres, e lá em cima, é o Windy que vai fazer nesse papel, o Tyring que está trazendo um pouco mais, o Santos vai tentar fazer essa entrada, belíssimo Flash, vai Tirem ficar para longe, vai se distanciando, incrível, a Fury reverte a jogada, e ainda quer mais, para cima do Rainbow, vai cair, vai cair, eliminado. Palmas para o Tyring agora, jogou muito bem, fez muito bem o seu papel, leu como um livro, aberto o Santos, que eles queriam fazer, conseguiu passar por tudo, desviou, voltou, pegou o abate, e lembra do que a gente havia falado, de divisão de recursos, do lado do Santos, que eles estão se agrupando demais, eles estão, parece que, se afobando, na hora de fazer as chamadas, de fazer os lances, a chegada para responder, naquele início, da rota inferior, deu tudo errado, é barão agora, para a Fúria, enquanto isso, na rota do topo, o N estava levando, a torre, e estava levando, o T2, na rota do meio, o T1 ativo, e levando o T1, então, não só estavam levando objetivos, como estavam farmando solo, pegando XP solo, então, são os dois carries crescendo mais, enquanto tinha, Eze e Victor, na mesma rota, de novo, dividindo tudo, não conseguindo crescer, e com isso, a Fúria, aumenta muito, sua vantagem. Olha, meus amigos, que jogo da Fúria, provando, que é o Nemesis do Santos, fazendo uma partidaça, até agora, boas chamadas, ótimas conexões, e eles vem para o Dragão, porque eles não vão deixar, esse infernal de graça não, o NM chegando um pouco mais atrás, o T1 está pela rota do meio, a equipe do Santos, vai executando como eles podem, vão tentar o máximo possível, fazer essa extensão, mas está todo mundo, muito próximo, vamos ver como é que fica, acaba sendo garantido, pela equipe do Santos, na Teamfighter história, essa coincidência ainda é boa, no meio de todo mundo, a Fúria, acaba sendo separada, o Santos tenta garantir, agora essa vitória, mas olha o time, e o NM, tem dois rebates, a favor do Santos, somente uma, a favor da equipe da Fúria, eles vão se estendendo, mas o Santos, vai caindo, tem dâmbulo na jogada, ainda vai ter mais, o NM não quer parar, é triple, kill na jogada, e é esse Fúria, se arrependimento, matasse agora, porque o Santos, sem um corta cura, não consegue levar, o Renecto, a girada final, ele se cura, em cima de todo mundo, e leva metade, da equipe do Santos, eles que começam bem, conseguem o controle, na backline, o Tyring é forçado, a resetar, Alternative também, usa o cronômetro, para poder se proteger, e é eliminado, pelo Jackpot, então, o membro que está gigante, do time, cai, mesmo assim, Renecto, também está grande, o N acerta o ultimate, perfeito, na backline, do Santos, tirando a vida, de todo mundo, e rapaz, o que é isso, Jackpot? Aí, trotos, o Jackpot, chegou, no teleporte, do roleplay, foi para casa, nossa, não é nem Disney, o que é mais longe, do que isso, porque, rapaz, difícil, pode botar em Narnia mesmo, que é outro mundo, não conseguiu acertar, absolutamente nada, enquanto o Rainbow, também sozinho, olha o bait, para cima do Rainbow, e aí, amigo, diga tchau, eliminação tranquila, eliminação fácil, da questão, esse jogo, já era, irmão, já está bem encaminhado, já para a equipe da FURIA, a composição deles, para lutar nesse ponto, está muito mais forte, quando novamente, eu vejo um Jack, chegando de espada do rei, aos 22 minutos, tentando fazer uma luta 5v5, o alternative, ele ainda conseguiu morrer, porque ele ficou um pouco mal posicionado, ele acabou tomando ali, um pouco de controle de grupo, mas é muito difícil, mesmo assim, a equipe da FURIA está muito forte, é Oriano, é muito impossível, da equipe do Santos, fazer uma luta boa nesse momento, o Jack, nesse momento do jogo, chefe, não vai conseguir ter metade, do impacto que ele teria, conforme fosse no late game, é um campeão muito fácil de lidar numa luta, por isso que a gente não vê tanto assim, desses campeões, selecionados assim, no competitivo, chefe. Pois é, não está dando muito certo, ficou para trás, não está sendo impactante, a FURIA tem jogadores, com seus campeões, que estão muito, muito fortes, é o Tyring 407, no meio, o N não tinha nenhum abate, até aquele quadra kill, ele estava sendo o super garçom, da equipe da FURIA, mas ele garantiu o quadra, 4-0-9, alternativa nem se fala, 8-2-5, então assim, é um jogo tranquilo, encaminhado, onde a FURIA conseguiu fazer a leitura, executou desde muito cedo, e está ali a passos, agora, de conseguir a sua quinta vitória, no CBLON. Tem que fazer alguma coisa, de muito errado, a FURIA, para perder esse jogo, nesse momento, por mais que o Santos, até tenha uma composição, que se passar, muito tempo, eles consigam brigar, podem dividir, eu acho que o timing que eles teriam, para tentar travar esse jogo, passou, quando eles tinham que travar, se dividir, pegar recursos em todos os seus carries, eles tentaram se agrupar e brigar, e a FURIA que se dividiu, e pegou os recursos que precisavam, e parece que colapsaram, quando eles queriam, quando eles precisavam, quando eles tinham um objetivo em mente, acho que esse é o grande ponto, a FURIA só brigou, quando tinha algo a mais, para ser levado, quando tinha um barão, quando tinha um dragão, quando tinha um objetivo final, enquanto o Santos respondia a todos os momentos, a todos os lugares, para ver se conseguia, só pegar um abatezinho, para ganhar moral, não foi o que aconteceu, e com isso, a FURIA abriu muita vantagem, e tem o jogo na mão. Pois é, o Santos perdidinho, como o Takeshi tinha comentado, desde o início, depois esse teleporte do Jackpot, na backline, achando que ele ia fazer uma limpeza, em cima de todo mundo, sendo que a FURIA estava toda inteira por ali, só estava sem alternativa, mais perdido, do que Azeitona e Boca de Banguela, então realmente o Santos, uma situação complicadíssima. É, eu acho que a questão agora, de esperar um erro, ver se consegue, pelo menos, nesse burst que eles têm, no dano que eles têm, do Rainbow, surpreender alguém, fazer um pick-off, ou, no caso nem pick-off eles conseguem fazer, seria, na hora que alguém der um overextend, nesse cerco à base, conseguir um abate, pelo menos, defender a base, eles devem conseguir, porque sem o Barão, o Victor limpa, muito fácil, esses Minions, então, meio que uma rota é dele, e ele vai segurar aquela rota, e na outra, o EZ deve fazer ali, conseguir limpar tranquilo também. De resto, é a FURIA manter a pressão, esperar o próximo Barão, e aí sim, acabar com o jogo. Pois é, esse Barão vai ser o ponto definitivo, daqui a pouco ele está vivo, e daqui a pouquinho, também, vem mais um Dragão Infernal, provavelmente, terceiro da FURIA, né, porque eles já limparam, todas as rotas. A equipe do Santos, agora só tem as suas torres de base, e nem todas elas, né, porque a T3 da rota inferior, já foi embora. Então, não tem como o Santos sair da base, nesse momento, eles estão sendo pressionados, a FURIA empurra todas as rotas, um ótimo trabalho de sincronização, que eles fizeram, né, o Tiring foi lá atrás, empurrou tudo, para colocar o Santos ali, naquele trabalho de costas, contra a sua fonte, costas contra o seu Nexus, então, já está aí, então, o terceiro Dragão garantido, para a equipe da FURIA, mais o Infernal, e o Barão já está em jogo, e o Santos faz o que pode fazer, aproveitar esse reset, da equipe da FURIA, para tentar, avançar um pouco nessa selva, colocar o máximo de divisão possível, e tentar ficar atenta, a um possível roubo, ou a tentativa de disputa, desse Barão. Enquanto isso, a gente tiver a FURIA, toda disciplinada, bonitinha, todo mundo sentindo nada de controle, só o Tiring, que preferiu uma picareta, mas, vamos dar uma colher de chá, aqui para ele, que o time está na vantagem, todo mundo vai pressionar juntinho, talvez, ou o dano a mais ali, faça, uma certa diferença, difícil, mas ainda assim, está todo mundo pronto, para fazer esse cerco, dominar a região, conseguir a vantagem, levar o Barão, e acabar com o jogo. Perfeito, já começa, não quis nem saber, a sentinela ainda estava de pé, não esperou nem acabar a visão, ele já foi para cima, Barão sendo executado, vem subindo por ali o jackpot, ele ainda tem o seu teleportar, quando seja necessário, o damage vai tentar fazer aquele zoning, com a sentença, o Ryoga pode tentar esse roubo, mais um bom ultimate, Doriana, passou pela parede, agora é na verde, não tem Barão não, e deu um kill na jogada, a Fúria trouxe o Santos para perto, para dizimar os jogadores, antes de acabar com o jogo, e a grande eliminação dupla, ainda vai persistindo, três jogadores do Santos sobram, e batem retirada, não tem poder fazer absolutamente nada, além de olhar a Fúria, voltar para o Barão, e tentar a execução. Ryoga ainda tem flash, pode tentar contestar, eles tem algumas sentinelas, para poder colocá-la dentro, e quem sabe pular, para roubar esse objetivo, mas olha, já tem gente no meio do caminho, o Tyre e o Damage por lá, não vai deixar ninguém chegar perto, o Ryoga não vai conseguir chegar, para contestar isso daí. Pois é, vai tentar chegar, nada disso não deu, ainda vai ser fechado, o Santos expandiu, jogo demais, quebrou o cronômetro, agora está vivo o Tyre, o Jackpot de um lado, o Rainbow do outro, dá tudo certo para a Fúria, e o Santos de novo, se confunde na jogada, e paga o preço, o Rainbow ainda pode cair Skit. Vai cair pelo visto, está completamente isolado no mapa, está chegando o Tyre e o Wayne, e tchau Rainbow. É amigo, diga, tchau Rainbow, merendado pela equipe da Fúria, uma partida implacável dos furiosos. Uma coisa bem importante, para essa última teamfight, que acontece no jogo, é que muitos jogadores da Fúria, conseguiram guardar o cronômetro até aqui, o Tyre com isso, o próprio Wayne também, a alternativa obviamente, fazendo a build com o Zônia, toda a tentativa, toda a tentativa que o Santos teria, de talvez virar esse jogo, num burst, explodindo alguém, é quebrado por esses itens, com isso, a Fúria faz a linha de frente, o Tyre tem muito mais liberdade, para poder iniciar, resetar, voltar, e agora, eles continuam o cerco, para acabar com o jogo, vão levar o primeiro inibidor, vão quebrar o segundo, quebrar o terceiro, e aí esperar o Superman não chegarem na base. É bem provável, que esse jogo acabe agora, vamos dar uma olhadinha aqui, já cai o inibidor do topo, vai cair o do meio, o da rota inferior, está com metade da vida, a Fúria, o que parece, não vai dar o all-in, mas ele já consegue impressionar a base, então o jogo não vai acabar agora, mas eles têm, total controle da partida, absoluto, então é resetar, na volta do reset, pega a alma infernal, e aí obliteria. Acho que nem precisa, você volta direto, para pressionar esse inibidor, da rota inferior, obviamente que você, não se compromete com ele, você faz a pressão, rota do meio, rota inferior, e depois, quando nascer o dragão, aí sim, garante alma, se não estourar uma teamfight, antes que acabe com o jogo nisso, mas é uma partida, muito, muito controlada, finalizada, basicamente para a Fúria, Santos precisa de um milagre, nesse ponto. Pois é, eu acho que nem um milagre resolve, acho que tinha que ser ali, um conjunto de milagres, alguns milagres, porque não dá, a Fúria está muito na frente, em todos os quesitos, nesse momento, claro, o recurso, o mais importante de todos, né, builds muito mais à frente, a gente viu ali, o Jus acertou, uns quatro disparos místicos, em cima do Tyring, e não conseguiu nem tirar metade da vida dele, sabe, está tancando bem, já está bem forte no jogo, tem dragão, só daqui a um minuto, então não tem porque a Fúria, ficar se preocupando tanto, com aquele cerco, nesse momento, e é como o Skit falou, empurrar o único inibidor, que restou, que é daquela rota inferior, ainda, bônus de barão. Ah, de forma conveniente, você está empurrando justamente, as rotas que vão te liberar o espaço, para fazer essa alma, se necessário, como eu falei, talvez necessário, porque faltam 40 segundos, e eles já estão dentro da base, do Santos. Dá para lutar e acabar, exato, agora um passo em falso, uma sentença bem colocada, do Demi, e esse jogo, vai embora, o Santos sabe disso, já fica um pouco mais recuado, eles conseguirem empurrar, um pouco mais mesmo, só o topo, mas meio rota inferior, já estão invadindo a base, e não tem porque a Fúria, voltar, eles querem finalizar, a partida agora, vai ser no detalhe, e eles vão para cima, sendo que o cantor de Nexus, já está no chão, observação agora, as duas equipas, agora frente a frente, pode rolar, tem desmedida e sazão, beleza de ultimate, o NF, lógico, garante eliminação dupla, a team fight vai se estendendo, o fim de jogo se aproxima, o Santos vai sendo dizimado, na base, e pela, e esse, hoje é dia, de Fúria, e a Fúria, partidaça da Fúria, chefe, grande jogo por parte deles mesmo, fizeram uma boa composição, que counterava muito dos pontos, que o Santos trouxe, conseguiram executar em cima disso, souberam se dividir, souberam colocar os recursos, em quem precisava, e deram o bote também, nos momentos corretos, grande partida por parte deles, como sempre, quando vence, a Fúria vence muito bem. Pois é, que atropelo, meu amigo, a Fúria, completamente ciente do que estava fazendo, do início ao fim, acertou tudo o que podia, o que não podia, e o Santos não teve, a menor chance, vamos acompanhar de novo, porque vale a pena, um jogaço desses, então agora, nos melhores momentos. Realmente, como vocês muito bem apontaram, um jogo muito bom, por parte do time da Fúria, acho que no momento, que eles começaram, a encontrar os seus espaços, a encontrar onde, que eles tinham que investir, o jogo, aonde que eles tinham que trabalhar, o jogo foi se desenrolando, foi se desenvolvendo, ficaram muitas kills, também por Alternative, bem cedo no jogo, aí uma bela Ultimate do N, de Oriana, então foram algumas coisas, que foram se encaixando, e eles souberam adaptar, e vencer a partida. Por parte do time do Santos, vocês criticaram bastante, eu concordo, o que eu vi nesse time hoje, não vi uma unidade, a gente não pode deixar de separar algumas coisas, os jogadores jogaram muito bem, o Yoga fez um bom trabalho, os jogadores são bons, mas o que eu vejo nesse time, não é uma unidade, para mim, não tem explicação, você mudar de um dia para o outro, do sábado para o domingo, quatro jogadores dentro da sua formação, aqui fica quase evidente para mim, que o time está perdido ali, que perdeu o controle no vestiário desse time, que é onde eles estão se desentendendo, então é um trabalho que agora vai ser bem complicado para o Santos se resolver, eles agora já não estão mais numa situação assim tão confortável com a tabela, os times estão acordando, e mais importante também, eles estão agora 0-2 contra o time da FURIA, essa luta acabou sendo também bem decisiva, porque o Tyrant conseguiu ficar vivo por bem pouquinho, e o N acaba conseguindo levar um quadro, e isso aí acaba desenrolando, acaba colocando a FURIA em uma boa vantagem, né, Takeshi? Concordo com você, JSTV, realmente é muito difícil de um time fazer tantas mudanças assim, e ainda manter aquele nível que a gente viu ali, no primeiro turno da equipe do Santos, nesse jogo a FURIA conseguiu dominar grande parte dele, ali no comecinho do jogo, como você mencionou, Yoga fez ali algumas atividades no mapa, conseguiu ali belas ganks no comecinho, mas no geral foi um jogo em que a FURIA, ela não tinha uma dificuldade muito grande, que era só realmente lutar, tinha uma Oriana, tinha uma Kaiça, o Thresh, o Damage, sempre jogando muito bem com esse campeão, era uma composição que era muito fácil executar, e quando eu vi ali 14 minutos, o Trandon no bot, o Victor dando TP midi, o Jax, não estava nem com a espada do Rei fechada, dando TP no top, para tentar segurar um dive, ali GSTV para mim, foi onde fechou a conta, eu vi que a equipe do Santos não sabia muito bem, aonde que eles iam ganhar o jogo, quem ia ganhar esse jogo, e eles estavam ali simplesmente respondendo jogadas no mapa, tentando conseguir alguma coisa, mas como você falou, individualmente, os jogadores, chefe, não são ruins, mas está uma equipe que não está fazendo sentido, estão perdidos no jogo, não estão conseguindo entender, aonde que eles vão jogar, quem vai carregar o jogo, e no final das contas, é isso aí que a gente viu, a FURIA dominou o jogo em grande parte, e simplesmente ganhou nas lutas, onde eles tinham uma certa vantagem. E é uma mudança extrema, literalmente pontos extremos, eles estavam com o jogo super redondo, super objetivo, e eles vêm para um momento agora, de caos completo e absoluto, sabe, é de hero to zero, sabe, ele estava na posição maravilhosa, e agora é caos, é o que dá, não está dando muito certo, e a FURIA aproveitou, mandou esse 2x0, então, vamos entender um pouco mais desse jogo? Vamos para os detalhes da partida, então agora na análise, vai daí então, GSTV. Vamos lá, chefe, acho que vai dar para a gente ver bem, realmente, todo esse crescimento, por parte do time da FURIA, deu para ver que também, no mapa como um todo, chegou um ponto que não tinha tanta, acho que, resistência, por parte do time do Santos, até bacana ver, que ali próximo aos 20 minutos, o ouro, ele dá uma guinada, a favor do time do Santos, não chega a virar, mas é um momento, onde a FURIA, já não estava assim, talvez com tanto controle, mas quando eles voltam, eles voltam e voltam muito bem, é hora que eles começam realmente, a colocar o ritmo, que vai levá-los a finalizar a partida, é um dano bem dividido, ainda o Rainbow brilhando bastante, o Ezreal do Juso, por mais que tenha demorado muito, para entrar no jogo, comparado com aquele Ezreal do Duz, que a gente viu hoje, que pegou muito recurso, demora para o Ezreal chegar, quando ele está assim, tão magrinho, magrinho, quando ele não tem o que fazer, como fazer os próprios itens, na Takaish. Pois é, magrinho demais, para o outro lado, como você falou também, nos melhores momentos, a Kaisa pegou muito os abates, ela conseguiu fechar, seu pico de poder ali, muito cedo no jogo, isso foi um fator determinante, que não tinha mais como, a equipe da FURIA perder uma luta, a não ser se fosse, um pick-off, alguma coisa completamente fora sentido, e até aconteceu, ele deu uma entregadinha ali, numa kill para o Victor, mas mesmo assim, já se teve, é uma luta que era muito fácil, para a equipe da FURIA vencer. Pois é, eles conseguiram nesse ponto, ainda teve recurso, que foi para o Santos, ainda teve um bom desempenho do Rainbow, mas acho que não era só isso, que ia ser suficiente, acho que não é isso, que vai ser suficiente, para você vencer, um jogo no CBLOL, um time que não é uma unidade, acho que não caminha muito junto, chefe. Exato, não adianta nada você ter boas peças, se elas não agem juntas, se elas não agem como uma unidade, como falou ali o GSTV, então isso precisa ser corrigido, para ontem, senão, a equipe do Santos, corre um grave risco. E GSTV, a equipe da FURIA brilhou, jogou bem, uma missão complicada para você aí, porque foi uma atuação em conjunto, com unidade, mas aí, você tem que se virar, MVP. Jogos da semana que vem, vamos lá, chefe. Bom, não tem não. Nesse momento, durante o jogo, eu já estava sentindo, qualquer destaque que eu fosse escolher, acho que eu vou ser crucificado aqui, mas de qualquer jeito, assim, todo mundo jogou bem, então teria que dar uns quatro parabéns, mas para mim, o destaque desse jogo é o N, eu senti que, ele não teve nenhum momento, que ele foi pouco decisivo, ele estava sempre sendo muito importante, todas as ultis dele bem pontuais, para virar uma luta, aquela primeira na frente do Arauto, a luta na frente do Dragão também, que ele saiu vivo ali, ele e o Tyring, acho que tiveram diversos momentos, que o N brilhou, e brilhou muito, difícil dar esse destaque, também reforço, o Alternative ficou forte, jogou bem, o Damage, e o próprio Tyring também teve uma atuação muito boa, mas para mim, o melhor por pouquinho, é o N hoje, chefe. Parabéns quádruplo, para a equipe da Fúria e MVP, para o Rede, tá, então, boa decisão, GSTV, agora sim, vamos conferir então, como é que fica a classificação do CBLOL, nesse momento, após mais uma rodada, após mais um final de semana, Skit, e que final de semana, hein, meu amigo? É, tudo empatado, você vê a tabela toda empatada, Cabum foi da água para o vinho, Santos foi do vinho para o vinagre, piorou muito, enquanto isso, a NTZ se equilibrou um pouquinho, então, nós temos aí, um topo de tabela muito empatado, que quem agradece, é quem está lá embaixo, Prod, Fury, Flamengo, falem, ok, com isso, a gente tem chance ainda, todo mundo tem chance, da parte de baixo, de chegar no topo, é um fim de semana, que separa o quinto do quarto lugar, e o quarto, terceiro, segundo, enquanto isso, a PEN continua tranquila lá em cima, e o Vivo Cade, tem que ganhar tudo daqui para frente. É, meus amigos, e quando a gente falou semana passada, que esse, de fato, sem meme, era o CBLOL mais disputado, todos os tempos, agora fica, ah, pipipi, popopó, a PEN tá lá em cima, é disparado, o resto, aí, e agora, amigo, tá tudo embolado, ninguém sabe o que vai dar, CBLOL é assim, a gente sempre espera a renovação, o máximo das equipes, e eles estão entregando para a gente, sim, essa renovação, algumas caindo, outras melhorando, mas, esse é o ritmo de renovação. Muito obrigado a todos os meus companheiros, de cash aqui, do outro equipe também, que fez os jogos de hoje, de ontem, obrigado a galera que também acompanhou aí, todos vocês, sempre muito importante, e claro, quem tá por trás da câmera, e sem todos nós juntos, e vocês aí em casa, o CBLOL não seria possível nesse momento. Então, meus amigos, foi esse mais um resumo do final de semana, do CBLOL, do League of Legends, aqui em 2020, segunda etapa, e você sabe, sábado que vem, uma da tarde, a gente se espera, para muito mais jogos, então, até lá. E aí, o CBLOL, o CBLOL,